Abra comigo a sua Bíblia no último livro do Velho Testamento. Último livro, antes das folhas brancas do meio da Bíblia ali, está o livro de Malaquias. Vamos ler o capítulo 3 e vamos ler o versículo 10, um assunto que raramente eu falo, mas essa noite é um assunto que eu quero trazer para que você possa saber que a gente prega esse assunto no culto de doutrina, no culto de domingo, na escola dominical, a gente prega mesmo, porque isso são as verdades bíblicas. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastância. Sente, meus irmãos. Eu era criança ainda, menino, pequeno. Meu pai tinha uma oficina de eletrônico, ele consertava rádio, televisão, e meu pai trabalhava na companhia CSN, na Siderúrgica Nacional, como mecânico. E ele tinha, além de ter uma loja de fazenda, de retalhos, essas coisas, ele tinha uma oficina mecânica também e fazia parte elétrica também de motores elétricos. E, além disso, também ele tinha um pequeno armazém, se chamava um armazém, uma venda, um mercadinho. E eu lembro que, naqueles dias, apodrecia muitos tomates, as caixas de tomates ficavam maduros demais, e aqueles tomates eram jogados lá para uma granja. O papai tinha uma granja também, tinha uma chocadeira que chocava 200 pintos a cada 21 dias, e tinha uma outra um pouquinho menor, dava aí uns 300 por cada 21 dias. Então, esse restante de coisas, como tomate e outras coisas que estragavam no mercado, se jogava fora. Eu disse ao pai, eu vou vender isso aí, vou vender esses tomates. E peguei aquelas redesinhas vermelhas que tinha, amarelinhas, vermelhas, e botava os tomates bem madurinhos ali, estavam bons ainda, porque daqui a pouco, mais um dia, dois, ele ia jogar de fora. E pesava com um quilo, dois quilos, um quilo, dois quilos, enchia um carrinho e saía nas portas vendendo. Vendia de porta em porta, batia, vendia os tomates. E eu chegava em casa, carrinho vazio, entregava para o pai, o pai chegava da empresa lá que ele trabalhava, entregava para ele o dinheirinho, ele disse, ah, José, vou te dar isso aqui para ti, e dava um troco para mim. Eu não via a hora de chegar no culto, na igreja, para entregar o meu dízimo ao dirigente da igreja, que, no caso, era o meu pai, mas tinha o tesoureiro. Eu era um menino, naquele tempo eu usava calça curta, para te ter uma ideia, eu ia de calcinha curta para a igreja, e o pai tinha, o nosso barbeiro lá era o pai mesmo, ele fazia, sei lá, ele passava uma máquina em nós, deixava só um tupetinho assim aqui, ou aqui na frente, era uma coisa esquisita, naquele tempo. Mas a gente se achava bonito, não assim. Só que o dízimo que dava, daquilo que o papai me dava, era tão pequeno, que acho que não pagava o envelopezinho lá do tesoureiro, mas ele recebia primeiro porque eu era filho do pastor, que, na época, meu pai era presbítero, mas era o pastor da igreja. E segundo, porque era dízimo, tinha que receber, ele poderia dizer, não, meu filho, leva esse dízimo de volta, compra uma bala para ti, mas para não desvanecer a minha fé, ele recebia aquela humilde oferta que eu levava, porque aquela oferta era o meu dízimo, era o que eu tinha ganhado do meu pai. Estou dizendo isso porque tem uma maneira de nós abrirmos a janela do céu. E sabe, Malaquias, ele faz até um desafio, mostra um desafio de nós provarmos a Deus. Ele diz, trazei todo o dízimo, todo o dízimo, a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois, diz o Senhor, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Quem que diz? O Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior abastância. Eu escrevi alguma coisa aqui. Como eu disse, esse é um assunto que não dá para você dar glória a Deus, porque esse assunto fala muito com as nossas finanças, com o nosso dar, com o nosso ofertar, e muita gente não tem fé, ele não alcançou fé para fazer isso. E às vezes ele diz, por que eu não sou abençoado e o meu vizinho é abençoado? Por que ele não está na Assembleia de Deus, mas ele está em outra comunidade e ele é abençoado? Você vai olhar para a vida dele, faz um levantamento da vida dele e você vai ver que ele está apenas obedecendo o que Deus pediu para fazer. Aí você vai encontrar irmãos na igreja que vão dizer, isso era no Velho Testamento. Mas você vai encontrar no Novo Testamento o Senhor Jesus também recomendando. E você vai ver também que o nosso Deus é o mesmo ontem, lá no passado, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Nosso Deus não tem sombra de mudança, de variação. Então, o nosso versículo-chave, que é um tremendo desafio para provar Deus, nos diz que Deus quer abrir as comportas do céu e derramar sobre nós uma bênção que é tão abundante que seremos inundados por esta bênção. Deus anseia e enviar sobre nós um avivamento de bênçãos espirituais. Você sabia que nossos irmãos da igreja poderiam ser muito bem financeiramente? Nossos irmãos da igreja, estou dizendo nós, poderíamos ser melhores se nós simplesmente obedecesse as determinações de Deus. porque quem fala nesse assunto é Deus e Deus anseia enviar um avivamento, mas isso depende de mim e de você. Você vai chegar à conclusão quando eu pegar o meu raciocínio aqui. A pergunta que eu devo fazer aqui é por que Ele não faz isso? Por que Deus não te abençoa? Por que Deus não resolveu o teu problema ainda? Por que você diz, eu sou, e luto, e luto, e não consigo? Mão escassa, pago o meu aluguel. Aí você encontra, irmãos, que a gente já recebeu irmãos aqui que vieram da Igreja Universal. E lá eles são ensinados a trazer todo o dízimo a casa do Senhor. Aí você vê testemunho de alguém recebendo carro, alguém recebendo loja, o seu lado financeiro mudou, e você diz, isso aí é montagem. Não, não é montagem. Eles só estão cumprindo o que ensina a Bíblia. E tanto é que os irmãos que eu recebi de lá, na igreja aqui, e em outras igrejas por onde eu passei, eles são fiel no seu dízimo. Já vem de lá fiel. E você olha para ele, ele é abençoado abundantemente. É o que o Senhor disse aqui na sua palavra. Derramar sobre vós uma benção tal que dela você adivinha. Você não tem nem lugar para guardar a benção que Deus quer te dar. Então, a pergunta é, por que que ele não faz isso na minha vida, na tua vida? Por que que Deus não está fazendo isso? E a resposta é, por que a chave que abre essas comportas do céu, ela está nas mãos de quem? Ela está nas nossas mãos. Ela está na minha mão e ela está nas tuas mãos. Se você não tem fé para dar o seu dízimo, e porque alguém pensa que dízimo é só dinheiro, para que eu vou chegar lá. Não, quando eu falo em trazer todo o dízimo, você já vai entender o que é que é. Não é só o dinheiro, não. E o dinheiro é importante, porque a igreja precisa, e nós precisamos. Então, a resposta, porque a chave, ela, essa chave que abre as portas do céu, porque tem algumas maneiras de abrir a porta do céu. Qual é a primeira maneira? É a oração. Você ora, e as portas do céu se abrem. E o Senhor envia até anjos para descer e trazer a benção para você. Essa é uma verdade. A segunda porta, é isso que o profeta Malaquias, Deus falou através dele, que nós trazeram o nosso dízimo à casa do Senhor. Abre-se as portas do céu. E a outra é quando você morre. A porta do céu se abre e você entra lá e vai para o céu com o Senhor. A vinda do Senhor vai ser uma porta que vai se abrir para nós irmos para o céu. Então, por que nós não somos abençoados? Porque a chave está na nossa mão e por meio do nosso pecado, por meio da nossa incredulidade, da nossa complacência espiritual, não viramos a chave. A chave precisa ser virada. E a gente não vira a chave porque a gente é relaxado. Porque a gente não crê, a gente desobedece. A gente acha que já cita bom. Mas existe algo que você precisa saber. Observe o seguinte. A exigência que Deus indica, O que devemos fazer para abrir essas comportas? Então, veja a exigência que Deus indica. Está no versículo 10. Ele diz, tragam todo o dízimo à casa do tesouro. Essa é a exigência de Deus. Trazer todo o dízimo à casa do tesouro. Essa é a exigência de Deus. Agora, não é trazer o dízimo para aquele missionário. Não é pegar o dízimo e dar para um departamento da igreja. Não. O dízimo é na casa do tesouro. É lá no armazém de Deus. Ali é o dízimo. Agora, as ofertas e outras coisas, você pode fazer para a missão, você pode fazer. Mas dízimo é para a casa do Senhor. Quando meu filho quis mandar o seu dízimo para mim aqui no Brasil, eu disse a ele, não quero o seu dízimo, porque eu vou roubar a tua bênção. E eu quero que Deus te abençoe aí. Você deu o dízimo aí na igreja onde você serve a Deus. Pai, o senhor tem um microfonezinho de lapela, que o senhor pagou dois mil reais. O meu pastor usa aqui, é vinte e cinco mil dólares. Vinte e cinco mil, que dá não sei quantos mil dólares. Que ele usa, é de vinte e cinco mil reais aí no Brasil. O senhor usa o de dois mil. Aquele microfonezinho que às vezes eu estou aqui, que você nem vê, e a minha voz está saindo. Se a igreja aqui é rica, pai. Eu disse, meu filho, Deus não precisa do nosso dinheiro. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus tem tudo. Deus é que nos serve. Deus é que nos dá tudo. Eu disse, Deus precisa da nossa fidelidade. Deus quer ver a nossa fidelidade. Então, onde é que você recebe a bênção de Deus? É aí? Então, deu seu dízimo aí. Mas as igrejas aqui são ricas. Não importa. Cumpra o que Deus mandou fazer. Leva para a casa de Deus. Tá, então tá. O pai não quer. Ah, mas o filho do pastor fulano manda para ir. O filho do pastor fulano manda para ir. Eu disse, e eles recebem. Mas eu não recebo. Dízimo é dado com fé. E é onde você se alimenta espiritualmente. Então, o versículo 10 diz, tragam todos os dias uma casa do Senhor. Essa é a exigência de Deus. Isso significa que devemos dar um décimo a Deus do nosso salário, pastor. Bom, certamente significa isso. Mas é muito mais do que isso. Trazer todos os dias uma casa do Senhor é muito mais do que você dar um décimo do seu salário. Envolve nós fazermos uma entrega total de nós mesmos ao Senhor. Quando você só traz o seu dinheiro ao Senhor, é importante, porque você está cumprindo parte de trazer todo o dízimo. Mas você só trouxe o seu dízimo. Mas todo o dízimo você não trouxe. Porque trazer todo o dízimo envolve fazermos uma entrega total de nós mesmos ao Senhor. Uma entrega imparcial, uma entrega total. Dar a Ele o seu lugar devido, o seu lugar, o direito que Ele merece. Então, isso é trazer também o dízimo. Isso era exatamente o que o povo lá em Malaquias não estava fazendo. Abra a sua Bíblia, você está aberto aí no versículo 10, vamos ler o 7 e o 8 de lá de Malaquias, que você vai ver que eles não estavam fazendo o que Deus mandou fazer. Olha o que Deus diz ali. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre é o Senhor dos Exércitos que está dizendo. Vocês se desviaram, vocês não estão olhando para mim. Vocês não estão entregando todo o seu dízimo para mim. Que era a sua vida, estalento e tudo, que depois eu vou falar sobre isso. Para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Daí ele diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque tem o dízimo e tem ofertas alçadas. Então, Deus exige que demos tudo de nós a Ele. Traga todo o dízimo. É o que diz o texto. Isso inclui, primeiro, deixa eu anotar aqui, que eu fiz algumas anotações. Entrega-nos, entregando-nos a Ele, sem reservas. Entregar a Deus toda a minha vida. Eu aceitei Jesus, agora, eu sou de Jesus. E tudo que está em mim e o que eu faço, também é de Jesus. Porque ele disse, sem mim nada podeis fazer. Se você está bem de vida, se você tem carro, tem casa, tem conforto, Jesus está te ajudando, meu filho. Ah, mas o ímpio, deixa o ímpio lá. Que lá no final você vai ver a diferença, dos que servem a Deus e dos que não servem. Veja, por isso que Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, quando você vem à igreja, você vai entregar tudo ao Senhor. Todo o teu entendimento, teu pensamento, teu corpo, tua alma, teu espírito, tudo pertence a Deus. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está pedindo assim, por favor, meu irmão. Ele está dizendo, eu rogo aos irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, aqui, você já está trazendo também, parte desse todo dízimo que a Bíblia diz. Em segundo lugar, dando a nossa substância a Ele. E aqui, sim, aqui entra o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro. Tudo o que possuímos pertence ao Senhor. Eu tenho uma casa, então, eu consagrei ela ao Senhor. Quando nós compramos aquela casa, trinta e poucos anos atrás, eu e a Odete botamos o pé dentro dela, quando estávamos negociando, tenho ela até hoje, e nós oramos, Senhor, nós consagramos essa casa ao Senhor. Essa casa, Senhor, é Tua. É nossa, enquanto nós estivermos com o peregrino aqui. Mas essa casa é Tua. Nós consagramos ela a Ti. E, da mesma forma, vai acontecendo com tudo que a gente possui. Então, se você tem o seu carro, consagra esse carro ao Senhor. Quantos irmãos compram um carrinho zero, vem aqui, pastor? Eu quero que o Senhor ore lá no meu carro. Eu vou lá, acendo os faróis, acendo o painel, ligo o carro e oro. Abençoe o carrinho do teu servo. Abençoe o teu filho, Senhor, quando ele se dirige com esse carro, ou para a igreja, ou para o seu trabalho, ou para viagens de lazer, que o Senhor o acompanhe. Eu consagro esse carro ao Senhor. E o irmão vai embora. Porque tudo que temos pertence ao Senhor, até a nossa vida, o nosso sopro de vida. Se Deus tirar o sopro de nós, a gente morre. Dando nossa substância a Ele. Nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro, tudo, dê ao Senhor. Porque nada disso você vai levar. Teve um dos camaradas que era muito rico, e ele, quando morreu, ele disse, eu quero que vocês me levem, e eu quero que está com as mãos para fora do caixão. Ó, que doidura do cara. E levaram, no dia que ele faleceu, levaram ele com as mãos para fora do caixão. O que é que ele queria dizer? Que ele tinha tudo, mas não podia levar nada disso. Então, o que nós temos aqui pertence ao Senhor. Damos graças a Ele. Vamos deixar bens aos nossos filhos, vamos deixar muitas outras coisas, se a gente partir daqui. Mas sempre saber que toda substância pertence a Ele. Amém ou não amém? Bom, dando também o nosso tempo a Ele. Tem gente que tem tempo para tudo. Tem tempo para passear, para fazer lazer. Então, não fazendo divisão entre o sagrado e o secular, mas usando tudo para a glória de Deus. Tens um carro bom, amém. Tens uma lancha, vai lá no mar e viaja com a tua lancha, passeia, brinca, pesca. Tens um jet ski, faça isso. Tens um lazer lá na praia, uma casa de praia legal, vai lá, aproveita, faça. Mas, não esqueça de separar, de não fazer uma divisão assim entre sagrado e o secular. O sagrado pertence a Deus, mas o teu lazer e as coisas que Deus te deu, casa, carro, conforto, dinheiro, dólar, tudo também pertence a Ele. Amém? Está entendendo o que significa trazer o dízimo à casa do Senhor? Tudo que é meu é do Senhor. Minha vida é dEle, minha família é dEle, meus filhos são dEle, minha casa é dEle, meu carro é dEle, tudo é dEle. Louvado seja Deus por isso. Segundo, em quarto lugar, entregar nossos filhos a Deus. Pedir a Ele que planeje suas vidas. Tens os teus filhos? Não está na igreja, pastor. Grandes coisas, se Ele não está na igreja, mas o teu exemplo vai trazer Ele para a igreja. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que pedir a Deus que ajude a planejar as vidas dos vossos filhos. Porque se eles forem bem, eles vão te abençoar no futuro. Se eles forem mal, vão te trazer problema a tu, que vai ter que sustentar eles no futuro. Então, peça a Deus para planejar a vida dos teus filhos. Trazer todo o dízimo é também entregar nossos filhos a Ele. Meus filhos são do Senhor. Tanto é que quando a dama, eles foram embora lá para a América, a Aldete ficou uma semana chorando. E eu fiquei preocupado, porque ela não comia, chorando. Chegou o momento que ela estava orando e Deus disse, eu não te dei filhos para te entregar de volta para mim? Eu te dei os filhos para ti. Tu não pediu filhos? Eu te dei os filhos para você me dar de volta para mim. Os teus filhos também são meus. E a Aldete acabou o choro, parou de chorar. E entendeu que nossos filhos têm ministério e que também são de Deus, e que Deus vai honrá-los e que Deus vai abençoá-los. Bom, a entrega de nossos filhos a Ele. E dando nossos talentos, as nossas habilidades, como também os nossos dons a Ele. Tem necessidade de eu estar tocando aqui, o pastor Gilci, que nós já passamos dos 30, entramos na era do quenta, né? Quarenta, cinquenta, sessenta, e vai no ento ali, vai até noventa. Depois que não chega no cem, aí é capaz de fechar os olhinhos, tá? Mas tem necessidade de nós estar ali? Mas Deus não deu o dom para a gente tocar, para a gente cantar? Por que eu não estou no coral da igreja? Por que eu não estou na orquestra? Que é o desejo meu, eu estou vendo ele cantar ali, tocar, meu desejo é estar cantando no coro. Porque eu já cantei no coro da igreja de Bituba, em Tubarão, Criciúma. Meu desejo é estar tocando na orquestra, porque eu toquei nas orquestras, orquestra por aí tudo. Mas estou ali tocando ainda. Quer dizer, dou uma enrolada, mas estou ali. Por quê? Porque Deus me deu esse dom. Então, eu vejo ali, irmãos ali e jovens, estou ali tocando. E alguém disse, não precisa, o senhor pastor presidente, você tem tanta gente para me mandar tocar ali, mas eu quero estar ali com eles. É uma alegria, porque eu entendo que todos os dons que Deus me deu, também pertencem a ele. Então, trazer todo o dízimo, todo o dízimo, não é o dízimo, é todo o dízimo para a casa do tesouro, significa fazer uma dedicação total, incondicional, sem reservas, e completa, de nós mesmos, de tudo o que possuímos ao senhor. Então, hoje, chega em casa e diz, senhor, essa casa é tua. ela, o senhor me deu, eu suei, custei, mas o senhor me deu saúde, o senhor me deu trabalho, o senhor me deu condições, o senhor me ajudou. Coloca isso no teu coração, e você verá como isso vai te fortalecer. Então, significa, em termos do Novo Testamento, que nós buscamos primeiro o reino de Deus, e a sua? Justiça. Lembra desse Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus, porque tudo é dele, e a sua justiça. E o que diz o restante do versículo? E todas as coisas, todas as coisas, vos serão acrescentadas. Filho, casa, estudo, tudo, tudo, está lá, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, porque Deus é justo. E o que mais? E todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Daquelas coisas que estão no contexto ali. Romano 6,11, diz assim, assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado. Mas ele diz assim, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor, somos dele. Não vai fazer igual aquele irmão que entregou só a metade. Eu vou entregar só esse lado esquerdo para o Senhor, ou só o direito para o Senhor, e o esquerdo ainda não, porque eu tenho umas coisinhas para fazer aí e tal. Resultado, deu um infarto naquele lado, nesse lado, e aquele lado paralisou. Se ele tivesse entregado para o Senhor, o outro lado não estava, não tinha acontecido. O outro também, entregou só uma parte para o Senhor, e no outro lado, o camarada faqueou ele, quando ele estava entrando no bar. porque todo o nosso corpo e alma e espírito sejam consagrados a Deus. Você aceitou Jesus? O Espírito Santo veio sobre mim e você, quando nós aceitamos Jesus. Só que depois que nós aceitamos Jesus, então a gente recebe quando aceita Jesus. Uma judeira amar, você recebe quando você busca, e vem o poder de Deus sobre a sua vida. Então, a razão que Deus dá, porque Deus nos pede para trazer todo o dízimo para a sua casa, porque Deus pede para que haja comida na minha casa. Que pensamento incrível é esse? Para que haja mantimento na minha casa. Por isso, que se toda a igreja fosse fiel também nas suas finanças, nos seus dízimos, meus irmãos, nós teríamos fechado todas essas igrejas aí, temos nove igrejas ou sete igrejas que tem que trocar telhado ainda. Eu estou há dez anos aqui trocando telhado de igreja e nunca para. Agora estamos em negócio para comprar a igreja da Nova Canaã, não é? Nova Canaã. O carrinho da igreja que vendemos, o jipe da igreja, a gente pegou todo o dinheiro daquele jipe e vamos botar lá e vamos pagar o restante parcelado e compramos a igreja. Nova Canaã. Mas, por quê? Porque os obedeiros que vão para lá começam a fazer, reformam o banheiro, reformam a salinha das crianças, reformam a igreja. Aí os caras dizem, agora tem que pagar um aluguel mais, porque a igreja é bonita, daí é confortável, mas foi nós que fizemos. Era um caco velho lá caindo nos pedaços. Por isso eu digo, não bota nada, gente, isso aí não é nosso, mas vai o obedeiro para lá, ele arruma uma oferta de um, de outro, de outro, e a igreja abençoa mesmo, e faz com a igreja estar bonita, os caras vêm, eu quero dois mil de aluguel. Daí a gente tem que pagar, ou então a gente compra, aí Deus dá o recurso, a gente compra. Mas se todo mundo fosse fiel, nós não compraríamos, igreja não faria uma grande, fechava as pequenininhas tudo para todo mundo e para a igreja grande. Por exemplo, o meu pensamento é quando chegar lá no sítio Capivari, temos três anexos ali, três congregação, uma apertada aqui, outra apertada ali, outra apertada lá, não tem estacionamento, não tem nada. O que é que deveríamos fazer? Vender aquelas três, comprar uma, fazer uma do tamanho dessa aqui, e os crentes de tudo ir para aquela lá. Era a melhor coisa, diminuía a energia, diminuía combustível para o obreiro, diminuía uma porção de coisas, diminuía o número de templos, mas, em compensação, o templo era maior, mais confortável. Mas nós temos apenas 25% de toda a nossa membresia que é desmista. Onde é que estão os 75%? E não é só da Assembleia, estou falando, de um modo geral, dos evangélicos no Brasil. Para que haja comida em minha casa. Então, para que Deus pede para trazer todo o dízimo para a sua casa? Para que haja mantimento, para que haja comida. Aí você diz para mim, pastor, Deus está faminto, necessitado, está pedindo algo? Sim, Deus está faminto. Como assim? Deus é espírito, Deus está faminto? Tá. O que Deus deseja ao olhar para os seus filhos? Deus olhando aqui para os seus filhos, olhando para você, Deus olhando para mim, o que é que o Senhor deseja quando Ele olha para nós? Primeiro, Ele tem fome, Deus tem fome? Tem. Ele tem fome do nosso amor. Ele tem fome do nosso amor. Por isso que João disse, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu ama-me mais do que estes? Se é referente talvez aos peixes que eles tinham pegado, aquela quantidade de peixe, tu me ama mais do que estes? E daí Pedro responde para o Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus para ele, apacenta os meus cordeiros. Aí demorou um pouquinho, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas mesmo? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes tudo. E o Senhor repetiu para ele, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro tinha negado Jesus? Três vezes. Quantas vezes Jesus perguntou a ele se ele amava? Três vezes. Deus está faminto do nosso amor. Deus quer que nós amamos a Ele. Quando você ama a Deus, você tudo é para Deus, teu trabalho, teu tempo, tuas condições, mesmo que você tenha o teu trabalho secular, a sua luta diária, a sua família, mas você tem o sagrado que é para Deus. E isso aí a gente não abre mão, porque a gente aceitou a Deus, aceitou a Cristo, então nós servimos a Ele desta maneira. Segundo, ele tem fome não só do nosso amor, mas ele tem fome da nossa comunhão, porque a Bíblia vai dizer e nomeou doze dos seus discípulos, abre lá Marcos 3,14, bota na tela para mim, Marcos 3,14, quem estiver lá na mídia, lá, por favor, observe esse versículo aqui, Marcos 3,14, e nomeou doze para que estivessem, observa a palavrinha ali, com ele, ele nomeou doze para que estivesse com ele, mas ainda tem um nojento lá, um abençoado, se eu posso dizer abençoado, eu ia dizer um palavrão aqui para ele, mas abençoado, que ainda negou ele, que ainda traiu ele, era o colegiado de Jesus, mas Jesus nomeou para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar. Olha, a fome de comunhão, ele quer ter comunhão conosco, e nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor. vamos para Apocalipse 3,20, aquele versículo que você conhece muito, eis que estou à porta e bato, bota lá para mim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que vai acontecer? Entrarei até ele e com ele, observa-se a palavra ali com ele de novo, fala de comunhão, cearei com ele, ou com ele cearei e ele comigo, isso fala de comunhão, duas palavrinhas, tanto lá em Marcos como ali, o Senhor está com ele, e eu desejo que nós entendemos isso, que o Senhor deseja, ele tem fome da nossa comunhão com ele, ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Segundo, ele tem fome de compartilhar os seus segredos conosco, quando os anjos vieram até Abraão e disseram, disse para Abraão, Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão conversou com eles ali, mas antes disso, você vai ver em Gênesis 18, 17, quando o Senhor disse assim, ocultarei eu a Abraão o que faço? Bom, se eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou mandar os meus anjos passarem lá e avisarem o Abraão. E Abraão até intercedeu e graças a Deus pela intercessão dele que salvou o seu sobrinho, o seu sobrinho e as filhas, porque a esposa ficou lá numa estátua de sal. Mas, o Senhor disse, ocultarei eu a Abraão o que faço? Então, ele tem fome de compartilhar os seus segredos conosco. Deus poderia mostrar muitas coisas para você e para mim se nós tivéssemos mais comunhão com ele. Como é que é a comunhão, pastor? Oração, jejum, estar na igreja, estar nos momentos de vigílias, de consagrações. Ele está faminto por nossa ajuda e cooperação. Por isso, ele disse, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande mais seis feiras para a Seara. Então, ele deseja, ele tem essa fome por nós aí. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque nós cooperamos com o Senhor. Isso fala de que nós, ele está faminto pela nossa ajuda, pela nossa cooperação. Aí, Deus te dá talento, Deus te dá condições, você não coopera, você só vem e assiste o culto. Mas, pastor, o que é que eu posso fazer? Diga para mim o que você pode fazer e a gente vai junto fazer o que podemos. Eu e você vamos dar as mãos e vamos fazer o melhor pelo reino de Deus. Mas, eu não sei, pastor, o que é que eu vou fazer? Ore comigo. Venha aqui orar das cinco às sete da manhã no sábado. Aí, eu sei cantar, então vem cantar no coro. Aí, eu tenho um instrumento lá que eu dou uma arranhada nele. Então, vem arranhar aqui na orquestra. Vamos fazer algo juntos. Deus tem fome da nossa cooperação. Por isso que ele diz, rogai ao Senhor da Seara que mande mais gente para ajudar na Seara. E ele tem fome de ser, de ver a sua imagem em nós. veja Mateus 8, 28, 29, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E o 29 diz, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a imagem do Senhor está em nós, impregnada em nós. É tão interessante que quando você vai na rua, aí, não precisa você ir de gravata, de paletó, você passa ali, alguém diz assim, você não é o, você é evangélico, não é? Você é crente, não é? Porque há uma diferença no crente, há um brilho no crente. Queira ou não queira, parece que não mostra, mas nós temos algo de especial dentro de nós, diferente do mundo. O mundo não pode receber o Espírito Santo, nem vê, nem o conhece, mas nós conhecemos que habita conosco, que está conosco. se trouxermos todo o dízimo à casa dos tesouros, haverá mantimento na casa de Deus. Se dermos tudo em total rendição, a fome de Deus será satisfeita. Agora veja o pedido que Deus faz. Vou encerrar. Veja o pedido que Deus faz. Ele diz assim, trazei todo o dízimo à casa do Senhor e fazei prova de mim. Ele diz, e teste-me. Olha o que o Senhor diz aqui, que incrível isso aqui. E teste-me, que coisa impressionante é que Deus condescende em promover e prometer não apenas nos abençoar, mas também nos permitir colocá-lo à prova. Senhor, a Tua palavra diz assim, 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 eu acredito na Tua palavra. E eu sei que o Senhor vela pela Sua palavra, e eu sei que a Sua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, mas se o Senhor se apraze e me abençoar, eu vou ser abençoado porque o Senhor deu promessa na Sua palavra. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou trazendo todo o meu dízimo. Minha família eu trago para a casa de Deus, minhas ofertas eu trago para a casa de Deus, meus talentos eu trago para a casa de Deus, meus dons eu trago para a casa de Deus, meu carro também vem e nós trazemos família e viemos para a casa de Deus, nós vamos aos cultos, nós fizemos a nossa parte. Agora eu preciso que o Senhor, pela Sua misericórdia, velhe por esta palavra e faça a sua parte. Aí Deus faz, porque Deus é Pai. É como se Ele nos dissesse, faça apenas o que eu exijo para você fazer. e veja qual será o grande resultado que vai acontecer na tua vida. Bem, qual será o resultado se testarmos a Deus e trouxermos todo o dízimo à casa de Deus ao armazém de Deus? Você vai ver que por todo o contexto da Bíblia, por toda a Bíblia, Deus nos fala de dar as bênçãos, que Ele está pronto para dar a Seus filhos que verdadeiramente obedecem e crê na Sua palavra e no que Ele ensinou. Qual é o resultado que Deus promete? Olha o que o texto disse. Isso Ele fará. A abertura das comportas e tantas bênçãos que não haverá espaço para receber tudo. Ele diz, trazei, fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu, janela do céu, as comportas do céu, e dar uma bênção que vos abastenha. Lembra da viúva lá de, que faltou o azeite e a farinha? Faz um bolinho pequeno para mim, fez. E o azeite? Pode, pode usar o azeite porque não vai acabar, assim diz o Senhor. A farinha da panela não acabará nem o azeite. E ela mandou os filhos trazer vasos e pegava aquele pouquinho de azeite na botija, um pouquinho, botava, enchia. Traz outro vaso, enchia. Traz outro vaso, enchia. Quando você obedece a Deus, quando nós obedecemos a Deus, a abastança de Deus na nossa vida é derramada. As comportas do céu são abertas. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Se você não tem fé para crer, continua assim. Mas se você vê lá pela palavra que eu estou dizendo para você essa noite, eu te afirmo que as coisas mudarão na sua vida. mas estamos dispostos a colocar Deus à prova e aprová-lo? Estamos dispostos? Bem, enfrente o seguinte, primeiro, dê a ele a sua vida e veja o que Deus fará com ela. Primeiro, dê a sua vida a ele e veja o que ele fará com a sua vida. esse é o primeiro teste para você. Entrega tudo para Deus. Senhor, a minha vida agora é tua, te pertence. Entrega para ele. Pense no que ele fez com a vida de Saulo, que ele transformou o Saulo rebelde no maior escritor de cartas da Bíblia. Pense o que Deus fez com Billy Graham. Fez dele um missionário conhecido no mundo inteiro. Vê o que ele fez com Moody. Vê o que ele fez com aquele que escreveu a Bíblia, transferiu para o alemão, Lutero. Lutero. Vê o que ele fez com Daniel Berg, o Nagwing, dois jovens atrás da Suécia, que estavam lá na América também estudando por lá e lá na América receberam o chamado e vieram para Belém e hoje a Assembleia de Deus é grande desse jeito que é. Pense o que ele faz com a vida. Então, dê a ele a sua vida e veja o que ele fará com ela. Dê a ele tudo o que você possui e veja como ele irá abençoá-lo e usá-lo. Traga para ele tudo o que você tem, casa, carro, apartamento, traga tudo para ele. Muitos cristãos podem testemunhar a maneira como Deus abençoa a sua vida quando eles entenderam que nada levamos desse mundo, nada trouxemos para este mundo, o que está aqui é porque ele nos deu, é porque pertence a ele, é porque é dele. Deus multiplica. Você pode estar como aqueles discípulos, senhor, duzentos pães para essa multidão, aí são mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Ah, bota, senta aí, oferece pão, duzentos denários não dá, senhor. Sempre tem os incrédulos que vão dizer que não dá. Mas o senhor, alguém foi lá, disse, eu tenho um menino que tem cinco pães e dois peixinhos, traz aqui. Cinco pães e dois peixinhos na minha mão, não vai fazer nada, vai matar só a minha fome aqui, aquela solitária de seis metros que tem aqui dentro, ela vai comer, come tudo e acabou. Mas na mão de Jesus, cinco pães e dois peixinhos na mão de Jesus, é bênção de Deus. Quando você dá ao senhor tudo o que você possui é dele, você verá o que ele vai fazer para você. dê a ele o seu tempo e veja como Deus abençoará. O dinheiro pode ser curto, mas você tem tempo para orar e trabalhar e como não são necessários também pessoas chamadas por Deus, oradores, obreiros para fazer a obra de Deus. Dê a ele os seus filhos e veja o cumprir, veja o cumprir o seu grande propósito para eles por meio deles. quando você entrega os seus filhos a Deus, Deus cuida dele, o anjo do Senhor acampa ao redor dele, entrega os teus filhos na mão de Deus, pastor são crianças ainda, está aqui no meu ventre pastor, bota a mão no seu ventre e diz assim, vem para a luz meu filho ou minha filha, vem, nós estamos esperando, nós queremos te receber, tu serás uma bênção, tu irás para a escola dominical, tu servirás na classe das crianças, tu vai ser uma bênção, vem que tu é bem-vindo, porque já de agora eu te consagrei para Deus, eu te entreguei para Deus, aí Deus vai fazer, a dama ele foi batizada com o Espírito Santo dentro de uma Kombi aqui, quando ia lá para a Serrinha, ela tinha 12 aninhos, nós fomos para Blumenau, depois fui para o Oeste, quem fazia meus programas de rádio todo lado, de segunda a segunda, era a dama, ela que ia lá nos programas, eu ia às vezes um ou dois na semana só, e a dama dizia que fazia uma menina de 12 anos e fazia o programa de rádio, porque eu consagrei ela para Deus, aonde está ela hoje? Com o pastor Filipe, Deus deu um pastor para ela, um menino bom, um menino crente casado, estão lá fazendo a obra de Deus, eu fui lá e me alegrei com eles, entregue seus filhos, dê a eles seus filhos e veja-o cumprir o seu grande propósito para eles e por meio deles, talvez Deus chame seu filho para ser missionário, que honra maior do que esta, ter um filho chamado por Deus para fazer missões ou obras de Deus, que coisa linda, dê a ele seus talentos, o que é que você sabe fazer? Tocar? Então, dê a ele, isso aqui vem aqui ajudar nós aqui, todo domingo de manhã tem vaga ali, as cadeiras do cor estão esperando nós ali, da orquestra, vem na terça-feira, tu tens os teus talentos, então, venha, dê a ele os teus talentos e veja como Deus vai te usar, dê a ele o que você tem, senhor, não tem nada, o que é que tu tem? Eu tenho uma agulha de costurar, e Dorcas diz a Bíblia, que quando ela morreu, as irmãs pegaram os aventais e vestido que a irmã Dorcas fazia e choraram para Pedro, disse olha aqui irmão Pedro, a irmã Dorcas só tinha uma linha e uma costura, mas esse vestido foi ela que fez, ela partiu, e o Pedro orou por ela e Jesus ressuscitou ela, trouxe ela de volta, só tinha uma agulha, aquela menina que estava lá, lá no rei da Síria, lá, que disse, ah se o meu senhor estivesse em Samaria, lá tem o homem de Deus, ele oraria, oraria e curaria essa lepra, o que aquela menina tinha? Era apenas uma escrava, mas ela tinha uma voz, então não diga que você não tenha nada, porque você tem, Deus tem te dado, você tem, então faça, usa os teus talentos, os dons que Deus te deu, enquanto você é jovem, minha gente, você pode imaginar uma igreja cheia de pessoas, cheia de bênçãos, com conversões frequentes, e com jovens, ouvindo o chamado para o serviço missionário, coisa linda, não é? E com o amor do Senhor Jesus, enchendo cada coração, coisa linda, tivemos aqui os adolescentes, encheram isso aqui, agora vamos, tivemos os jovens, encheram isso aqui, domingo que vem, sábado domingo, teremos os jovens, agora da sede, aqui de novo, tivemos a tia Pátria com as crianças aqui, foi coisa linda demais, você gostaria que sua igreja fosse assim? Aqui está o segredo, Malaquias 3,10, Trazei todo o dízimo, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar, sobre vós uma benção tal, que dela vos abstenha a maior abastância, e eu encerro, pedindo que coloque na tela, o que falou o sábio o rei Salomão, lá, quando ele aconselhou em Provérbios 3, versículo 9 e 10, e eu encerro com esse versículo, Provérbios 3, 9 e 10, veja o que Salomão deixou e aconselhou, ele foi um dos homens mais sábios, nem antes dele haveria, houve e nem depois dele, olha que tivemos homens sábios, ele diz, honra o Senhor com os teus bens, e eu acho bonito, o irmão, o irmão tem a vanzinha dele aqui, o pastor Odair, ele pega, traz irmãos aqui para a igreja, leva lá para uma congregação, tem uma festa na congregação, ele lota aquela van dele, leva os irmãos para lá e para cá, glória a Deus, honra o Senhor com os teus bens, teve um irmão que estava chovendo, e o irmão queria, pediu para ele uma carona, irmão, dá uma carona para mim, terminou o culto, eu não sei, eu não sei como ir para, eu não tenho um ônibus agora, o Senhor não dá uma carona para mim, o irmão diz, ah, eu estou com o meu carrinho cheio, não dá, porque eu ainda vou passar lá por outro lugar, fui para outro lugar para não dar carona para o irmão, aí quando foi embora, pegou uma panela assim, você sabe o que é a panela? não é aquela de fazer comida não, é quem é motorista sabe, aquela panela assim que Deus prepara, deu com a roda ali, duas rodas, furou os dois pneus, era longe de posto, era longe de tudo, ele cortou o caminho, ele poderia ter levado o irmãozinho por lá, mas ele foi por aqui, porque inventou um caminho, que não era o caminho para ele ir, ele inventou, e Deus, que vê todas as coisas, Deus só permitiu, dizendo, não levasse o meu servo, também tu vai ficar, ele vai a pé para casa, para ele ir para casa, e andar oito quilômetros, para chegar em casa dele, e o irmão ficou lá, aí, o carro, furado os dois pneus, sem ninguém morando perto, ele com a família, para deixar a mulher sozinha no carro, e um filhinho, ficava difícil, então, ele ficou ali, para ver se passava alguém, algum irmão da igreja, não vai passar nenhum irmão da igreja, Jesus mandou os irmãos, tudo pela alta avenida, foram todos embora, e ele teve que ir com o pneuzinho rodando, até um posto, e voltou com o rapaz do posto lá, era três horas da manhã, quase a hora que ele foi chovendo, então, honra o Senhor com os teus bens, e que mais? Lá na mídia, o que mais tem ali no versículo? Acho que dormiram o menino lá, honra o Senhor com todos os teus bens, e com as, e com a primícia, ou com a primeira parte, de todos os teus ganhos, olha o que Salomão diz, e com a primeira parte, de todos os teus ganhos, o que ele mais diz? Aí ele diz, a benção que vai acontecer, se você honrar ao Senhor, com os teus bens, e com as primícias, ou com a, toda a tua, os teus bens, ele diz assim, e se encherão, os teus celeiros, e transbordarão de vinho, os teus lagares, é isso que vai acontecer, a palavra de Deus, não volta vazia, experimente, meu filho, não dava dízimo nenhum, eu disse para ele, meu filho, tu quer ser abençoado aí na América? Dê o dízimo, meu filho, ah pai, e aqui a gente trabalha, e tal, tu não vai conseguir nada, se tu não der o teu dízimo, ele disse, está bom, eu disse, faz três meses, dá o dízimo três meses, sim, três meses, tu te apertar, aqui não der, daí tu para de dar, mas experimenta três meses, eu disse assim, Satanás vai fazer de tudo, para te não dar nesses três meses, mas te dá nesses três meses, e o meu filho fez, deu, depois de três meses, ele continuou dando, e não fazia falta, começou a sobrar, aquilo que ele dava para o senhor, vinha diferente, de outro meio para ele, aí ele é motorista lá de caminhão, ele dirige um bitrem lá, e agora ele está gerenciando lá um Sedex, lá é Fedex, e quando falta o motorista, então ele pega o bitrem, e vai fazer o serviço, ele só dava o carga para ele, daquelas cargas, que dava valores, era material, que ele levava, que era computadores, daqueles computadores grandes, era maquinário hospitalar, que ele levava, então ele só pegava cargas rendosas, mas depois que ele começou a ser dizimista, aí as pessoas dizem assim, tadinha da irmã Odete, o filho dela está lá cinco anos, e a irmã Odete está aí orando, 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 para o filho ganhar o grincar, as pessoas botam, botam trave na fé da gente, não é? o meu filho está lá doze anos, lutando, não consegue, o outro está lá, resultado, Rodrigo fiel ao senhor, com cinco anos, pegou o grincar, com cinco não, com quatro anos, pegou o grincar, que é o visto, para ele sair do país, e entrar o que quiser, e com mais três anos, foi lá, fez o juramento da bandeira, a cidadão americana, e já faz vinte e três anos, que ele está lá, e Deus está abençoando ele, porquê Deus faz isso? Porque quando você faz a sua parte, ele deixa você, aí para ter fé para fazer, então a chave está na sua mão, você tem a chave na mão, a chave está na sua mão, quem vai virar a chave, é você, é eu, então vire a chave, entrega tudo para Deus, tudo, tua casa, tua vida, entrega o teu corpo, alma e espírito, tudo para Deus, e diz, tudo é teu Senhor, meus filhos, minha nora, meus genros, até a minha sogra, é tua também Senhor, e graças a Deus, tu vai ver como Deus, vai mudar as coisas, amém? Então fica em pé, deixa eu abençoar a sua filha, Trazei todo o dízimo, todo o dízimo, não é só dinheiro não meu irmão, é o teu talento, é o teu dom, é tudo que tem, que Deus está te dando para ti, traga tudo, e coloque no altar, Senhor é tudo teu, tudo teu, e se partir, deixa as partilhas aí para os teus filhos, tem pai que deixa, não, eu não vou repartir agora, se você está doente, está, está com a ideia avançada, já partilha isso antes, e tem gente que deixa, não, não, depois você resolve isso aí, depois daquele brigaceiro, até com o crente da brigaceiro também, por causa de, uma casinha velha lá, outro ranchinho lá, outro sítiozinho lá, com quatro vaquinhas magras, e tal, e daquele brigaceiro, porque não faz isso, já partilha, faz antes, hoje o camarada perguntou ali para mim, foi fazer a minha identidade, estava com o pastor Gileardi, ele disse, olha, tem uma lei aí, que é pedido, se você pode ser doador de órgãos, eu estou fazendo a carteira de identidade, ele disse, sim, eu sou doador de órgãos, sim, minha orelha, meu coração, tudo aí, pode, tem problema, só deixa eu morrer primeiro, não vai querer me fazer antes, para pegar aqui meu coraçãozinho, aí ele deu uma risada assim, ele disse, mas o senhor é bem decidido, né, eu disse, sim, eu tive um irmão agora, que transplantaram, o fígado dele, o Moisés, que é baixo, o caçula, mas se não tivesse um doador, ele não teria, dali ele ia embora, ele estava condenado, mas botou um fígado novo, quer dizer, de uma outra pessoa, e botar um, estava pior do que o dele, aí, a sorte que não tinha um aberto ele ainda, mas nós orando, tem bom cena, me ajudou muito em oração aqui, e, agora está lá, está bem resolvido, né, mas foi doado um, eu disse, não, eu sou doador, meu mano recebeu, e outros receberam, né, teve um rapaz, que estava um casal assim, e ele disse para ele assim, para a moça, ô moça, você é fulano de tal, eu posso lhe dar um abraço? Daí o maridão olhou assim para ele, como dá um abraço? Daí ele disse, não, é que a minha irmã faleceu, e eu soube que o coração dela, foi dado para você, e eu queria abraçar você, como se eu estivesse abraçando ela, ah, sim, 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 vem cá por favor, daí abraçaram, então veja como, é importante essa, essa ligação aí, de você ajudar também as pessoas, então entregue tudo para o Senhor, e peça a Deus, que olhe pelo teu filho, pela tua filha, meus irmãos, é hora de nós buscarmos, e abraçarmos a nossa família, os nossos filhos, e levá-los a Deus, enquanto eles podem ter entendimento, e estão pertinho de nós, porque quando eles se separam, que vão, cada um para o seu lado, fica difícil da gente juntar.